Música Nós aplicamos o manejo racional. O manejo racional é o manejo no qual nós desenvolvemos a partir do conhecimento da biologia do animal e dos seus processos de aprendizagem. E a partir desse conhecimento nós conseguimos trabalhar adequadamente com eles. Sem agressão, sem bater, sem grito e mostrar que tudo isso é possível para contradizer aquele manejo tradicional. Manejo que a gente já conheceu com os pais, com os avós, com os tios, que geralmente é a base de ferrão, a base de choque, a base de corretada. E a gente vai perceber aqui dentro desse manejo que a gente vai simular uma vacinação ou uma passagem, uma lida no tronco, que nós não precisamos bater nos animais. Então tem uma amostra que a gente não precisa bater. Que tal ali mexendo com garrote, sentado? Não depende da raça, se ela é mais reativa ou não. Nelore, por exemplo, é considerado um bicho do mato. É bicho do mato porque nós o tratamos como bicho do mato. Se nós o tratarmos de acordo, sem agressão, conhecendo a sua biologia, nós vamos diminuir muito o que a gente chama de distância de fuga. A distância de fuga é a mínima distância de aproximação. Se o animal está parado, estou aqui e ele não reage à minha presença. Ao chegar perto do animal, ele se desloca. Essa é a distância de fuga. Quanto menor essa distância de fuga, indica que o animal não tem medo de nós. Ele vai reagir ao nosso comportamento, desde que ele não seja agressivo. Se eu partir para agressão com ele, como qualquer um de nós, se formos tratados com agressão, a resposta dele também será agressiva. E dentro do manejo racional de vacinação, a gente trabalha de forma que todos os animais são contidos no brete, um a um, para que dê segurança ao animal durante a vacinação e segurança também à pessoa que está realizando a vacinação. Com isso, o que nós conseguimos a mais? Conseguimos evitar o desperdício de vacinas, de doses de medicamento. Só para ter uma ideia, uma dose de vacina contra a febre apitosa custa em torno de R$ 4,00. Quantas gatilhadas, quantas doses que nós perdemos no manejo tradicional ao realizarmos o manejo dentro do tronco. Onde o animal pula sobre o outro, o animal cai, o animal é pisoteado, a gente vai perdendo vacina, que na hora que vai dar a gatilhada, o animal pula, a gente dá a gatilhada, a vacina vai para fora. Quanto de seringa que a gente não quebra no manejo tradicional. Pela reatividade do animal, o animal se debate, tudo, a seringa acaba caindo da nossa mão, quebrou o vidro, lá vai a reposição. Quanto de agulhas que nós não quebramos, entortamos, temos que jogar fora. Isso acontece no manejo tradicional. No manejo racional, além de eu não estressar os animais, os animais terem uma melhor resposta imunológica em relação àquilo que eu estou aplicando, eu ainda não tenho doses de vacinas perdidas, não tenho seringas quebradas, devido muito aos hematomas causados pelas vacinas, porque eu vou vacinar corretamente, no ângulo certo, eu não tenho agulhas danificadas, porque esse é o objetivo, de trabalhar o bem-estar do animal, mas também o bem-estar daquele que está lidando com o animal. Ao chegar ao final do dia, a pessoa também está muito menos cansada, do que se ela estivesse lidando com o manejo tradicional, a base de grito, a base de correria, a base de corretada, e a gente não precisa disso. Todas as vezes que nós partimos para a agressão com os animais, isso está claro, é porque nós não sabemos como agir. Se eu não sei como agir, eu parto para a agressão. Então, todos nós, até seres humanos, só passamos a brigar com a outra pessoa, quando eu não tenho mais argumento, não sei o que fazer, eu acabo brigando com a outra pessoa. Então, a gente não precisa brigar nem entre nós e nem com os animais. Mas, para isso, tem que conhecer a visão dos bobinos, tem que saber o que é a distância de pulga, o que é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, por exemplo, ele fica na altura da cerneira ou do cupim. É a partir daquele ponto que eu consigo fazer eu deslocar o animal à frente ou retornar o animal sem encostar no animal. Mas eu tenho que ter domínio desses conhecimentos. Eu tenho que saber que bovinos são animais gregários. Eles vivem em grupo. Se eu deixar o animal sozinho, querer lidar com o bovino sozinho, eu terei problemas. Porque só o fato dele estar sozinho, isso já lhe traz medo. Então, sempre trabalhar com animais em grupo. E aqui, no manejo racional, muitas pessoas podem estar pensando. As pessoas que já são acostumadas a fazer a vacinação ali e dali no tronco, acham, pô, mais, vai demorar muito até eu colocar animal por animal dentro aqui do tronco, individualmente, para fazer a aplicação. Nós já temos várias pesquisas que não demoram. O tempo é o mesmo quando eu me vacino no tradicional. Entretanto, os benefícios do manejo racional são altamente superiores do que no manejo tradicional. quantos animais que caem ali dentro do tronco, que eu tenho que parar toda a minha atividade e lá tirar os outros animais, tentar levantar aquele animal. Quanto tempo que eu gasto com isso? Como que aquele animal sai machucado, cheio de hematomas dali porque ele foi pisoteado? E a gente vai ver que no manejo racional nós não temos isso. Agora, para nós entendermos um pouco o bovino, a gente tem que passar por onde eles passam também. Vocês já passaram por onde o bovino passa ao ser manejado dentro do tronco? Já andaram dentro do tronco? Já perceberam como é bom andar dentro do tronco? Como é bom ser contido? Senão, a gente vai fazer o teste agora. Para iniciar, para entender isso daí, a importância, todos nós vamos passar ali. Se nós, que somos considerados racionais, que temos linha de raciocínio, que a gente sabia que não ia acontecer nada, já dá uma angústia de passar ali. Agora, imagina um animal que não tem linha de raciocínio, ele tem memória. Tudo aquilo que a gente vai fazendo com ele, ele vai guardando na memória dele. Se ele passou ali e ele passou apanhando, ele vai já chegar ali de novo com medo, porque ele sabe que vai apanhar. E se eu trabalho no manejo racional, ele nunca apanha. Nós utilizamos a bandeira para termos mais segurança, que ele vai passar a reagir àquela distância de fuga a partir da bandeira. Então, eu tenho mais segurança para lidar com o animal. Entretanto, a bandeira nunca pode encostar no animal. Se eu começar a encostar no animal, começar a cutucar o animal, começar a bater, ela perdeu a função dela. Eu já passei do manejo racional para o manejo tradicional. que para o bovino, isso aqui passou a ser uma ferramenta de agressão. É como se fosse um porrete e que eu vou bater nele. Então, eu nunca posso encostar isso aqui nele. Isso é para facilitar o meu manejo e para me proporcionar maior segurança ao lidar. Então, voltando, se nós sentimos uma angústia de passar ali, eles também sentem. Eles têm os mesmos sentimentos que nós temos. Por isso que nós temos que trabalhar adequadamente com eles, sem agressão. Aqui, nesse caso, nós realizamos o manejo da vacinação. Então, uma demonstração do manejo da vacinação, aplicando um manejo racional em que todos os animais são contidos no brete. Para quê? Para que tanto o animal tenha sua segurança preservada, quanto o trabalhador também tenha sua segurança preservada. E para que tudo isso aconteça, nós não podemos bater nos animais. Se eu sei o que é a distância de fuga do animal, o ponto de equilíbrio, que eles são animais gregários, facilmente eu conduzo todos os animais e consigo ensiná-los o caminho que eles devem seguir. E se os trabalhadores também são capacitados, eles têm segurança naquilo que realizam, a gente consegue realizar a atividade de uma maneira mais eficiente e, ao mesmo tempo, o animal respondendo melhor todo o tratamento que ele está recebendo. Se o produtor nos vem, vem nos procurar, nós sempre estaremos de portas abertas, todos serão muito bem recebidos para estudarmos a sua demanda, para elaborarmos projetos, elaborarmos atividades que devem ser aplicadas à sua propriedade. Todos nós, professores, estamos sempre dispostos a colaborar e a contribuir com todos os produtores. Asso Messiah Centre� Assobi 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 Assobi